Muito ruim, sei lá. Muito fácil do meu instrumento. O microfone também. Opa! Só tenho que baixar esse negócio. A gente vai para o tamanho. A gente vai para o tamanho dele. Perfeito. Um pouquinho... Aí... Esse... Esse aqui... Também? Eu nunca quis honrar aqui uma conta assim. Tentei entrar direto. Eu tenho que fazer isso muito bom. Ah, me lembro, olha. De cinco minutos para cá, estou mais doido. Sério? Estava 101. Vamos para você. Caralho. Está bombando, cara. Então... Você entrou aí? Pode ir. Vamos para o tamanho dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tempo de chegar a notificação também. Essa daqui que você tinha um, Bruno, é maluco. Isso vai quente pra caramba, esse bloco. Falta 27 graus hoje, mano. O verão não vai embora, não. Opa. Chegou de 2 da vez. O pessoal tá chegando. O que? Esse link ficou bom lá. Aí chegou. Já vou mandar aqui no último. Tem 1 só, velho? Aqui tem 2. Tu não deletou o anterior, não? Aqui? Não, foi agora. Desceu isso, tudo bem, aposado. Vamos começar a primeira partida já. Vamos dar bala. Então, manda aí, velho. Fala aí, Júnior Carlos. Chegou dando uma aqui. Antônio Vitor, tamo junto. Mas você vai jogar uma temporada? Mas não é. É o Ultimate. Isso é online? É, pô. Ele deve ter o timinho. De bronze ali? Ele deve ter o time de bronze? Não, não. É o time de bronze, não. Eu botei o time normal. Deixa eu pegar o balinho aqui. Pega o quê? O balinho, que eu tô com um patrinho. Pega pra dois. Bala de quê? Depois eu vou botar mesmo. Esse aqui é o barinho. Hum, parece que não tem um labirinho. Pra gelar. Deixa eu tirar aqui. E aí, tá uma farinha aqui, galera. Mas vocês não ficam montando nada. Aí. Chroma aqui. Jack sentar aí e cobre. Ah, chegou agora. Valeu, Denilson. Pra nós, vamos. Fala aí, meus filhos. Tranquilidade. Jack, que foi a galera na área. E... Que tem? Fala lá. Fredão, na área e Jack, que foi a galera, né? Chega a noite, Jack, que foi a Denilson. Quer ver os vibradores, hein? Em ação. Que é um vibradores e um defensor, velho. Tá ligado. Como eu faço, ó. Eu pego e puxo um do meio de campo, ó. Deixa ali e sobra. Podemos usar o que é assim, ó. Não sei. Esqueci. Acho que é sexta. É sexta. É sexta. É sexta. um pouco o tempo que a gente está na terceira divisão com Portugal agora vai para a sexta dia que estava na terceira divisão com Portugal agora vai para a sexta e não sei que a conta do Fred é que você quer a live do Fred você quer nada de tempo na minha na minha na minha toda segunda legal na segunda divisão mas eu não tava jogando mais exato e eu sou eu só tô jogando um modo temporadas de modo ultimente eu não tô jogando esse ano esse filho eu não tive dinheiro para investir no meu no meu ultimate não tive muito a torcida no meu canal então e eu também tava um aperto financeiro não deu para mim para gastar cara que eu gosto eu gosto de comprar o rabo de pacotinhos banho eu sei que isso custa dinheiro sabe então de luke de luke presença ilustre você é verdade é uma cara uma cara que não deu os tempos ou quem fica fica 15 o que abre nos pés que a gente boa nossa tá lá cara velho tô te falando e aí Jeff vai fingir a dois de bronze de fifa 17 vou tá top bom o Leonardo pelo menos um eu eu vi dois lá né dois de dois bronze cara um aliás é inglês né cara chama flores nome do cara inglês flores sei lá como é que eu falo aí como é que traduz né mas tá lá flores mas vai ser top legal que fazer só tá chegando né cara mas hoje dia sete hoje é dia sete já dia oito já cara aqui já o dia ou eu tô com errado ficou errado sem preocupação bom então tá gelo pra nós aqui já dia oito ainda pra vocês ainda aí ainda é independência do Brasil aí né dia sete foi lembrou uma boa fifa 15 com o messi if nosso tempo aí é um dos melhores vídeos que eu já fiz da minha vida em que pp e ah não passou Jack tá ruim se manter na segunda tá tá ruim demais legal tá bem puxado porque eu aprendi eu aprendi os macetes para de blá cara com o fred aqui então eu tô testando cara você sabe né porque eu tô eu tô lá só tentando me defender cara e fazer os gols quando eu consigo né cara então tá muito massa que eu tô numa outra dimensão do fifa agora cara que eu nunca tive antes que é tentar achar a arte de defender né a gente vai de blá mas agora eu quero fazer a arte da defesa a arte da defesa velho eu quero descobrir como é que isso funciona cara para mim fazer vídeo para vocês e não é à toa que eu consegui chegar na segunda divisão aí cara é apenas um dia jogando aqui em casa para seu dia hoje eu ganhei cheguei na segunda divisão cara sabe então tô de boa cara já que você viu o playstation 4 pro não vi negão nem me fala mas já ficou com o design dele é bonito 3 de grau 3 de grau mas o que que ele tem de próprio que que é o próprio é 4k e hdr parece mas só funciona para quem tem televisão 4k tá ligado a gente não vai jogar nada ia ficar muito tempo então aqui galera galera me ajuda por favor estou a fim de comprar o playstation 4 nacional ele dá muito problema com os primeiros playstation 4 não dá nada eu vou comprar só mesmo a primeira remessa quando sai mas isso não é do esses chutes são perigosos velho mas compra tranquilo porque você comprando nacional você tem gratia você tem todo todo o suporte da antônio gamer anônimo gamer já que me ensina a te ensinar o que meu filho antônio simões e aí fred jack manda um salve para com os com cosmópolis são paulo um abraço aí querido passou na um passeio muito antecipado é pra cesta negão negão então eu tô eu tô pegando um esquema de não ir de não marcar com o meu primeiro jogador que é o jogador que cê tá ali comandando eu não tô mais marcando com esse jogador cara eu só tô marcando com ele a se eu tiver certeza que eu posso roubar a bola do jogador do jogador não tinha como porque tava no contra-ataque cara pegou tô fazendo isso cara tem hora que dá certo tem jogador que é fácil marcar assim tem jogador que não dei sorte agora falta de ensinar marcar então eu tô falando aqui tenta tenta não não marcar com o primeiro com o seu primeiro jogador a não ser que você tenha certeza que vai fazer uma porque desde quando eu jogo fifa cara eu tenho visto como eu não sei marcar eu tô aprendendo agora então vou aprender vou ficar fera para mim né para mim ficar bom mesmo a marcação também que daí a partir do momento que eu tiver que eu tiver ganho bastante jogos por causa da minha defesa aí lógico eu vou partir com um tutorial aí explicar para vocês como é que tá o frete tá dando muito 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 eu falo muitas dicas aqui também ajudando pra caramba tá e aí oi você é louco eu fui jogar o ultimate o ultimate time hoje vou nem comentar o segundo dia o frete viu o print do face do status o segundo o que eu fiz que deu a gente não sei quanto chute é de ficar fudido né velho puta mentira júnior carlo valeu vou comprar quero comprar uma partida com quero comprar quero jogar uma partida com o jack para mostrar o que ele me ensinou nossa nem fala velho o veneno contra o envenenado nossa mãe do céu já pensou o dibre contra o dibrador aí lascou cara tô ficando louco com esse fifa sabe que é o problema esse calor a mão soa começa a escorregar a mão no intervalo perto do intervalo isso atrapalha velho que incrível fala jack manda um salve aí ricardo belmiro um abraço querido não ta ai mas eu to com teu poleplay e dai jack fredão tenho que jogar uma partida com vocês vamos marcar com os inscritos ai vamos marcar sim vamos marcar a gente ta prometendo fazer uma live com os inscritos porque tem muita muita internet no brasil que já ta boa demais pra jogar então fifa 15 e fifa 14 a gente não conseguiu fazer lives com inscritos por causa das internets que não ta ajudando mas de uns tempos pra cá a internet no brasil melhorou muito cara então a gente talvez consiga começar a jogar sim a maioria dos inscritos que eu tenho feito vídeo que eu to jogando o pessoal ta com uma internet até bem bacana cara vinte e dois chutes dezesseis chutes no gol dezesseis chutes no gol e empatou dois a dois nossa sim quantas foi na trave quantos goleiros catou meu deus cara o cara deu três chutes não é pra ficar louco mesmo aluno versus professor meu filho ah não mas ta certo pô mas eu fico feliz cara quando o cara vem falar pra mim sabe ó aprendi com você ta ai ó to fazendo assim agora pô eu fico feliz cara não é que nem meia dúzia ai que aprende ui não é que nem meia dúzia ai que aprende e depois vem querer dar aula pra mim vem querer falar mal dos meus dribles sabe eu fico puto com isso que aprendeu meia dúzia de dribbling não sabe fazer nenhum combo e quer vir falar mal dos vídeos que eu posto dai tá ligado? é tudo então eu acho legal o pessoal ai ó tipo valeu legal tamo ai ó e outra FIFA 17 ta chegando FIFA 17 vai ter muito vai ter muito tutorial nossa calace entrou entrou? não entrou? entrou? não entrou mentira escanteio? explica como o cara nem mostrou mano mas isso ai eu fiquei vai lá tronco eu tô posição filho ai galera vocês estão dividindo vocês estão jogando o que? modo temporadas? vocês estão jogando ultimate? e qual divisão que vocês estão jogando galera? só pra mim pegar aqui pra ver o nível que vocês estão ai Zuluk eu acho que foi uma trave o resto o goleiro pegou naquele Lennon fila da puta o cara tava fodido com o goleiro do cara o Lennon catou todas as bolas dele velho 14 defesa ai lascou né legão ai lascou ai lascou uma sobra ali eu estava forte na trivela no goleiro pegava nossa velho nem foda tem hora que mata de raiva mesmo Zuluk cara passou, passou, passou eu tô apostando em duas coisas super fundamentais pra minha jogabilidade no FIFA 17 que vai ser duas coisas defesa e tic tac galera defesa e tic tac duas coisas que eu vou trabalhar forte mesmo pro FIFA 17 cara Jack Mitre então você Gustavão valeu querido Daniel Fernandes eu comprei FIFA 17 na pré-venda e você sabe 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 me dizer se já vem com narração do Thiago Ler cara se você compre no Brasil com certeza legal ah tem pedido de novo velho o Anônimo está na sexta divisão temporadas com Portugal Jack quem você acha que ganha São Paulo ou Palmeiras negão tô por fora velho tô por fora da jogabilidade dos times como é que estão os dois Palmeiras é líder é líder ah se é líder então o Palmeiras vai levar né negão bom mas é clássico então a gente nunca sabe o que pode acontecer Bowling Player o meu já tá no pente é noise FIFA tá foda não consigo sair da quinta divisão do foi não 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 foi errei errei o fute a fora que você tem que fazer um puta de um timão pra por ele longe né velho não posso errar cara esse cara é perigoso o negócio que eu tenho que trabalhar forte pro FIFA 17 é a paciência Zulu que tá daquele jeito Jack você ou o Fred vão fazer modo carreira no FIFA 17 o Fred eu vou fazer o Fred vai fazer ah não fiz nenhum Palmeiras tem melhor? vai ter legal não não saio da oposição aí me ferra com tanta mesa perseguir com esse mundial quer registrar um mundial lá do 1900 e e lavar bolinha e e e vocês cara então eu são dois youtubers também então tô com você cara admiro muito a jogabilidade do 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 FIFA Lies monstro monstro mesmo e joga muito muito paciente super paciente e super frio né cara e o endoleiro tem se mostrado aí né velho eu não conhecia a jogabilidade dele mas tô com eu tenho acompanhado um vídeo dele e tá muito show cara o cara joga pra caramba marca demais o ponto forte dele é a marcação o cara marca muito joga muito e quem sabe futuramente é por aí né nós enfrenta o cara também esperamos em 1951 eu nem existia mundial em 1951 eu nem existia mundial em 1951 é só cachaça que é mundial e o Fred você vai fazer o modo carreira em live sim em live na live é ei Jack manda um oi pra minha filha Alana de 7 anos que está assistindo agora Alana beijão o papai o papai está jogando pipa aí deixa ele quietinho dai vai 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 o goleiro foi tranquilo o goleiro jogava torneio na arena externa o que que é essa arena externa que arena externa arena externa o modo carreira com o flamengo não é fica difícil né procura aí como vamos fazer é um time inglês né como eu nunca joguei modo carreira nem sei o que vocês estão falando velho só pra frente passa ele não roletou velho ele não roletou é ele não roletou torneio de fifa aqui no brasil Jack espero que o sul faça futuriagem de dribs já no inicio do fifa 17 tem como ou vai ficar no fifa internacional vai começar agora no demo saindo o demo eu já vou começar a preparar os estruturais o fifa 19 quando saiu o fifa 17 o jogo mesmo muita gente vai estar fiada com os dribles principalmente com os novos dribles que eu já estou manjando como vai ser então eu estou imaginando como vai ser os controles então saindo a gente vai pegar principalmente os dribles novos os dribles novos é que a gente vai mandar primeiro finalzinho de jogo meu time foda cortóis papapá de bruno de silva ramiz alexi sanches posso ver o endo joga fifa há um tempão ganhou vários sonhos aqui online aqui no brasil mas quando ele for jogar comigo velho vai peidar velho escreve ai que eu vou falar para você vai ele vai cair no díbero ele vai cair no díbero o endolira 90 minutos 90 minutos 90 minutos da depressão aqui mano isso ai galera lembra se você está aqui assistindo o nosso trabalho lembra né que a gente está aqui dizendo um tempo para vocês para fazer uma live aqui para vocês dar uma risada conversar um pouco com a gente então dá uma ajudada ai para aquele seu like massa se você não conhece o canal aqui se inscreve galera vamos botar uma meta de 300 hoje inscrito inscrito tá com quantos 290 olha ai ó mais 10 bate 300 inscritos já tá indo rápido também tá indo rápido tô gostando cara vamos ai galera quem puder divulgar quem der aquele like ai vamos lá ai negão quando o cara coloca nesse primeiro eu jogo lá ó aqui ó pum lá no segundo ó eu volto aqui mas não deu certo agora mas você vai inventar não eu faço também modelo então vai ai galera vamos assumir aqui os comentários agora é hora de liberador galera agora é hora de liberador galera quando joga fifa um tempão ganha várias torneias online aqui no Brasil galera vamos lá like Gustavo partida de gigante Jackson vs Wendel ia ser massa né velho Jackson sou fã é por isso que eu to treinando foi um dos primeiros inscritos mas o Wendel é monstro ele vai só no zigue-zague mas eu não posso me escrever duas vezes valeu foi tranquilo brother cheguei galerinha e ai Fredão e ai Jack Berg Max galerinha ta sempre com a gente ai sempre a gente guarda nomes também galera a gente lembra que ta sempre aparecendo ai Daniel Fernandes posso dar uma ideia porque vocês fazem mini campeonatos de fifa valendo coins tipo a galera se inscreve e curte alguns videos do Jack e do Fred o que acha? mini campeonato o que? pô mini campeonatos de fifa valendo coins mas não tem como tipo a galera se inscreve e curte alguns videos mas ele é boa mas o negócio é a premiação ai podia fazer uma camiseta talvez como faz pra presentear alguma coisa assim passa a ideia escreve no face pra gente cara elabora pra gente as ideias e manda no face que ai a gente estuda e pode fazer quem sabe porque não não eu nem vim a internet do cara estamos com quantos pontos já? não sei acho que já tinha uma vitória já que maneiro cara não coloquei ele em instrução não fiz nada não é a formação que eu queria jogar também queria estudar a formação como que é pro timente carai deixa eu ajeito aqui tá fora da cama deixa eu ajeitar mais aqui nem que fique fora o croma aqui não é a galera agora é a do jibri mas galera to ajeitando aqui treme 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 vou botar o jack no foco o áudio final o croma aqui o croma aqui é uma bagunça desajuste aqui desajuste aqui vai senta ai e fica meio dispersão não velho hã? jogando o croma aqui tá chato deixa ele puxa deu carro ah aqui ó vou pegar meus erros aqui boa beleza manda salve pra mim Goku D valeu manda salve Wellington por favor um salve ai Goku o anônimo ganho fredão você faz live do Raven Six Sears não faço ainda não cara talvez mais pra frente eu possa trazer mas eu não to jogando nesse jogo não tem twitter? manda no twitter que eu tenho cara bota ai ó fredão games lá só procurar lá que ta lá ta na parte inicial do canal ai tu acessa o link lá do twitter fredão suas lives já são da hora com o Jack mais top ainda valeu Bé brigadão pra cima era massa que tivesse um campeonato com só com skill seria o bicho maneiro né brother a gente já tentou organizar no Twitch um campeonato cara mas na hora deu um poró a gente teve que ficar estudando porque muitos sumiram pediram pra participar mas não estavam na hora do jogo tá ligado? a gente teve que ser offline bem organizadinho pra depois é jogando online na hora foi uma bosta acho bem legal daí já divulgando o seu canal convidando amigos e tal valeu Daniel Fernandes fred vai fazer modo carreira com qual time? ainda não decidi cara ainda não decidi tem uma informação que eu deveria jogar Jack você joga controle clássico no Fifa? eu sou das antigas e acostumado a jogar com o antigo Winneleven Winneleven você acha que perco muito ao jogar desse modo? eu jogo só no modo alternativo cara e eu acho que o estilo de jogo de cada um tá ligado? acho que não muda acho que não tem essa não entendeu? não 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 filho o Berger tá pedindo pra tu fazer o chess flick e depois mandar o vôlei salve Zalangones salve não quando você está marcando você muda o jogador com L1 eu mudo com analógico cara eu esqueço L1 eu só uso o L1 em caso que eu esteja fazendo pressão com o segundo jogador na lateral quando o cara vai cruzar que aí pra pra trocar rápido eu aperto o L1 já apertando o botão de dar o bot geralmente é certeiro dar um bot certo mas se você errar também deixa o cara livre que toma um pouco arriscado esse aqui velho o meu passo o cara tá caralho o dia que não deu reche quando tomou o gol o Zilou que tá falando não porque eu tô tentando me concentrar em em outra coisa agora velho tô tentando marcar sabe não tô tentando driblar então hoje você não vai muito no tribunal hoje você não vai mais eu tentando driblar mesmo marcar mesmo é pois é Fred qual a a manha pra não errar no espaço de bola cara eu tento tento concentrar o máximo quando eu tô na partida cara quem que me conhece aí sabe quando eu tô jogando eu sou de ficar de falar pouco e concentrar mais no jogo eu quando quando eu começo a querer conversar na hora que eu tô jogando eu começo a tomar gol o o olha não foi nem um bolaço mas eu fiquei muito sem eu fiquei muito tempo sem entrar aqui mesmo porque ele não tá vendo você na rede Vou acabar lá, mano. Vou tentar, mano. Essas coisas param de funcionar aqui. Olha, isso é o cara que ajudou. Daniel Fernandes, passa essa ideia pra gente, cara. Pelo Facebook, pelo Twitter. Que aí a gente pode organizar sim, pô. Jack, joga na formação 4-4-2, losango. Vai facilitar muito pra você. Que você só vai ter dois atacantes, beleza? O Denilson tá falando isso. Oi, senhor. Aqui, ó. A rede vai começar, né? Não, babaca. Não, babaca. O Júnior Carlos falando aqui, já chamaram ele muito de filho da... Por sua culpa, cara. Sério? Isso aí, negão. O que fizer certo, tá vindo mais aí. Isso aí, mais de xingado. Gustavo Felipe, na moral, Jack, sou sincero. Dô muita risada contra o do... Foi muito engraçado. Na trave, cara. Cara, vou falar pra vocês. Fipa, essas bolas na trave tá muito injusto, cara. 42 jogadores. Ah, seu corredorzinho de merda. Deu pequenininho, mano. Caraca. E aí, mano? Fala aí, mano. Tranquilo? Aí, galera. Meu irmão chegou aí. Ele tá em casa já, já saiu do trabalho. Como é que é? Liga não, cara. Pra mim foi um golaço. Aí, Denil, se tu queria conhecer meu irmão, olha o meu irmão aí, pô. Olha a foto dele aí. Meu tempo empatado. Quanto foi o Massabier falou? 4, 4, 4, 2, lozano. Qual que é essa, Denil? É a 4, 4, 2 que ele falou. 4, 4, 2. E? Não, 4, 4, 2. Agora, vai pra cima. Não, pra ver. Tem essa aqui. Tem essa. E tem essa aqui. Eu jogo uma outra aqui, é diferente dessa. Tem segundos aí, né? Ah, não sei qual. Deve ser essa aí, eu não sei. Sim. Quanto é, Denilson? A gente começa a próxima partida, a gente dá uma olhada com ela. Ui. Passou, hein? Ah, esse goleiro é muito babaca. Tá dando tudo. Ah, vai. Se foder, ó. Ah, tá. Falta. Vou de bike. Pede a cabeça, velho. O cara vem correndo a bola, não faz nada. Aqui tinha o espaço do chute. Muito pequenininho, aguenta a trombada, velho. Corre, já. Não corre pro cara, não. Ah, para, juiz. Juiz é muito fusão, velho. Viu? Eu tô conseguindo marcar um pouquinho. Você não pegar o jeito. Só que eu pegar o jeito, velho. Esses inscritos, esses youtubers, vamos tutar tudo, velho. Então, galerinha, vão apanhar tudo de mim, velho. Pô, não vou achar que tá enchendo a paciência. Deixa eu achar, tá bom. Ninguém tá de olho pra você, não. Tá com o efeito ali, de canto. E eu acho que travou, deu o boró aqui no chat. Deu o boró mesmo. Deixa eu reiniciar aqui. Ah, sabia. Tá vendo que não chegava o comentário? O que que deu? Hum? Tem aqui? Uhum. Caiu? Caiu aqui no PC. Aqui tu esqueceu de conectar com o daqui, tá ligado? Caiu de lá. Tava vendo que não chegava o comentário, galera. Foi mal aí. Eu vou tentar capturar aqui. Foi mal porque a internet travou aqui. Agora sim. Não é porque eu não queria ler, não. Ah, velho. Eu vou falar dos combos tão foda de fazer, velho. Porque o drible trava, velho. Fica lento. Ah, vai se foder. Tá, agora. Rapaziada, manda um alô pra galera de Londrina, Londrina, no Paraná. Vai, tubarão. Bolinho Play que mandou. Um salve, parceiro. Vai sair da jaula o monstro. O Marcelo que tá zoando aí, ó. Falando. O Bergui tá rindo. Heitor Teixeira, Moura. Fred, por que não dá skill igual o Jack? Cara, eu sempre fui focado muito em jogar tático, cara. Nunca foi de fazer skill. Mas, de vez em quando, sai um. Pau do céu! Nossa. Como é que me arrumou desse? Mas, de vez em quando, sai um skill ou outro. Tá ligado? Denil, o saludo, tá sempre jogando na 442 e tá bem melhor pra ele. O Bergui também gosta muito da 442. Muito amferro. O Ziluco. Não, se fuder, né, velho? Eu levei todo mundo lá. É. É melhor, né? Pra jogar aberto. Então, Zé... O Carlos tá perguntando se tem alguém de Pernambuco na live. Pernambuco. Tu usa o radar pra marcar lá? Duiz. Eu uso o radar direto, galera. A data é o passeio da puta. Não só pra marcar, como pra atacar também. Criado hoje. Agora eu tô em casa. Curtiu praia hoje, né? Ficou mandando foto de praia. Opa. Não deu falta, velho. Porra, não tá dando, velho. Tá pelando demais, velho. Aí, ó. Que levou. Eu vou falar pra você, velho. Tá difícil, cara. Tá difícil, velho. Olha, ó. Foi falta ali. Meio das pernas do cara ali. Muito dramático esse teammate, Tim. Só sufoco. O louco, bicho. O Bairro falou. Vai tá escrito lá, hein. O Jack já começou. Tá saindo da jaula, moço. O louco. O louco. Você não viu isso? Ai, meu Deus do céu, velho. Porra, velho. Limpei todo mundo na hora de chutar em cima do gol, lá. Chuto na bunda do cara. Oxi. Nossa, mãe. Peraí, eu passei o nick aí pra adirir você na PSN e bater um FIFA. Porque com o Jack tá difícil. Ele não quer perder pra mim. O bolinho pra ele tá falando. Cara, o nick tá aí em cima aí, ó. Em cima do jogador. É isso aí. Não tiro não, tá aí. Radar é bom quando... Se não tem espaço, aí isso é. Eu uso muito o radar. Eu dou sempre uma conferida como tá o time de posicionamento. Alan Gomes é de Pernambuco. Alan Gomes é de Pernambuco. Que louco. Uuuuh. Vicente. Vicente Cezoni... Cara, eu sempre engajo com o teu nome. Vicente Cezos Simo. Tá certo? De novo na tarde, cara. Boa noite, Fred Jack. Você tá no caminho, cara. Boa noite, parceiro. Vanda Superior no Brasil Game Show. Que teve aqui em São Paulo. Veio um monte de youtubers. Wendolilo, Rodrigo. Mupro, Cacodilo. Faltou o Titi, o Speed. E o Lise. E vocês na inauguração do FIFA 17. Ó. É italiano. E a pronúncia de Cezos Simo. Nossa, meu irmão. Beleza. Uuuuh, parte 3. Ah, meu Deus do céu. Não, não. Se fazer esse gol ficar muito puto, velho. Posso quebrar o controle, velho? Tá doido? Olha isso, velho. Você por que tem esses gols idiotas aos 90 minutos sempre, cara? Ai, senhor. Não é pra lá. Nossa, velho. Que nojo. Esse jogo nojento, mentiroso. Olha. Tá vendo, parceiro? Que ridículo, velho. Jogo idiota, velho. Peraí. Eu parei aqui. Peraí, velho. Deixa eu passar. Ah, mas peraí. Vamos lá no culo desse jogo, velho. Porra, o tempo todo na trave, na trave de peixe. Vê lá quantos chutes der no gol dele. Pra você ver. Ai, se foder. Tem hora que o FIFA faz isso, ó. Chutes no target 5 de casa. Pela puta. Porra, eu tinha que perder. Que merda. Pô, tem que mudar a formação, mudar tudo. Eu não quero mais jogar no 4x3, não. 4x3 é só pra triplar, velho. Eu jogo na 4x3, velho. Pois é, Vicente, tô... Já tô jogando nessa aqui, ó. É, depois eu vou ver isso aí. Vou testar tudo. O Vicente, então, negão, eu tô... Depois que eu joguei com o Lise, cara, eu vi o nível que o cara tá. Eu quero ser respeitado também, cara. Entendeu? Não só porque eu divro, mas porque eu jogo também. Então, cara, vocês vão estar acompanhando, cara. Porque eu já peguei um pouco a noção. Eu só tô errando algumas coisas que eu vou estar corrigindo. Porque desde o FIFA 8 driblando até duas semanas atrás, Então, de duas semanas pra cá, eu não vou virar um mestre de defesa, não, cara. Então, eu vou aprender. Tem muito pra aprender. O 4x3 é losango. Losango é o quê? Aquela forma... Assim? Agora eu vou fugir, velho. O cara demora, o cara tem um uniforme que ele pode usar, ele não quer usar. Verdadeiro de novo. Eu não vou ficar com um uniforme, um uniforme vermelho e preto, E o cara com um uniforme vermelho. Gustavo, calçado. Opa! É outro agora. O Gustavo está sempre na área também, da antiga. Tinha bem misto do cara, velho. Vamos lá, Jack. Imagina você jogar igual o Lise driblando ainda. Vai dar reis nos adversos. Tá negão. Nós temos que aprender a jogar muito ainda. 5, 2, 2. Mas você já tem o seu respeito e o nome mais dos dribblers. Valeu, rei. Leiber Dias, parece que é a Piracicada, São Paulo. E aí, Jack? Você é muito fera nos dribblers. Estou tentando pegar o jeito, mas tá foda. Parece fácil, mas só parece. Tem que respeitar. Valeu, negão. Negão, não é por nada, mas eu fiquei quase 3 ou 4 anos aí aprendendo esses dribblers todos que estão aí hoje. Muitos desses dribblers aí, tipo... Teve alguns dribblers que entraram esse ano, né, cara? Aí no FIFA, né? Tipo, alguns novos. Todo ano eles tiram um dribblzinho e colocam mais alguns, né? Sempre incrementando. Mas o básico, os dribblers básicos assim sempre tem, cara. Olha, demorou, né, pra ajustar? Olha, passou bonito ali, ó. E outra, gente, eu tava jogando... Eu tô jogando muito modo temporadas, cara. Então, eu não tô jogando ultimate. Porque ultimate eu tô sem time lá praticamente, sabe? Então eu tô jogando mais no modo temporadas. Então no modo temporadas tá bem massa de fazer a marcação, sabe? O time não precisa da química. O time já tá feito, né, cara? Então você só precisa trabalhar nele. Você tá demorando a chutar, velho. Debruninho tá demorando a chutar. Tá ouço, hein, Jack? Tá demais, legal. Mas estamos aí, né? O negócio é o seguinte. Eu tô aprendendo a... Eu tô aprendendo a marcar agora, né? Então eu vou apanhar um pouquinho mesmo, por enquanto. Everson Evanderson de... Jack, deixa eu no WhatsApp o meu número. Vicente, Jack, posso lhe dar uma dica sobre marcação? Cara, qualquer coisa que você quiser falar sobre marcação pra dar uma dica aí, será bem-vinda, né? Marcação, informação. Jack, jogo com um milk, o pior dentro do mundo. Legal, eu vou ter uma surpresa pra vocês em breve aí no canal. Vocês vão ficar de cara. A gente vai estar jogando aí com o super youtuber. Não vou falar nada por agora, porque ainda tá muito cedo. Mas já tá um jogão marcado aí, provavelmente por dia 25, dia 25, tá vendo um videozão na área aí. Jack, eu marco com o meio campo, não puxo muito os zagueiros, entende? Denilson, é o que eu tô tentando fazer, cara. Eu sempre mexia com o meu principal... Pô, não! O cara deu carrinho, eu não apertei pra dar carrinho, velho. Algum cartão, né? Porra! Denilson, eu tô fazendo isso agora, legal. Eu tô tentando não mexer com a zaga, velho, sabe? Então, eu acho que pra isso, cara, você tem que colocar um pouco de instrução nos jogadores, né, cara? Tipo assim, não vai muito pra frente, não dá bote muito seco, não vai com agressividade. Deu carrinho inexistente, velho. Então, você tem que saber agora colocar ali as táticas. É a única que as táticas funcionam que muita gente acaba jogando bem. Que eles acabam achando a parte... Tipo... Consegue achar certinho a tática perfeita pra formação e pro time que ele tá jogando. Então, isso é muito importante, cara. Ok. Sobremarcação. Procure evitar marcar correndo. Procure correr marcando. Procure evitar correr marcando. Mas, quando correr, usar o R2 pra frear e cercar. É isso que eu tenho que aprender agora, negão. Uma coisa que eu queria aprender era não mexer com... Ui, o cara tá deseguisado aí. Era não mexer com a zaga. Eu já tô aprendendo a mexer com a zaga. Agora eu tenho que habituar minha mente a entender essa parada que você tá falando aí, cara. Porque... O meu tipo... Nota pra vocês verem o que eu vou jogar. O tempo todo eu tô marcando correndo, cara. Correndo com o R1 segurado. Cara, que mentira, cara. Que mentira. Tá vendo, pai? Que mentira. Já achei uma cena 442, losango, beleza? Qual que eu vou saber que é o losango aqui? Depois você me mostra, cara. Eu vou tirar um tempo aqui só pra mostrar o time aqui. Acho que vou até tirar os skillers ali. Vou deixar só um lá na frente pra dribar. Fazer um time mais cadenciado. Deixa rolar, velho. Caramba. Só de marcar ação... Só de vontade que eu tinha. Vá no Ultimate e jogue contra a máquina. Contra o nível do Ultimate. Vai evoluir muito isso no nível de marcar ação. Beleza, legal. Essa dica também é massa, hein? Jack, você está em qual time no temporadas? Cara, eu tô jogando com o Brasil, você acredita? E lá com o Brasil eu tô jogando no 532, cara. Na formação 532. Me ajudou um monte. Fui até a segunda divisão, cara. Fui até a segunda divisão. Mas hoje eu tava precisando de duas vitórias. Aí eu perdi as duas últimas, os dois últimos jogos. Aí eu caí para a trilha de novo e amanhã tem que começar tudo de novo. O goleiro do cara tá catando tudo. Eu deixei o goleiro sair, toquei pro lado e marquei. Vou virar essa partida, galera. Vou virar. Cara, minha mão tá suando como eu não sou. Tubarão rumo à primeira divisão. Daqui a pouco tem Mengão, cara. Pô, mas não vou assistir, mano. Vai ficar muito tarde pra mim. Minha mãe tem que trabalhar e fica pesado. Gord. Aí eu falo isso e daqui a pouco tô assistindo o jogo. E vou igual um zumbi trabalhando no outro dia. Passa, passa, passa. Debruninho demorou, Debruninho demorou. Debruninho escorde ficar longe. Será que pega legal? Passou, hein? Passou. Putz. Dei dois livros ali. Passou. Só que é uma caçamba. Um, você comemorei antes. Bola na trave. Quando pegava o jogador, os skills usam o chamado segundo jogador e fecham o passe. Quando chamava o segundo jogador e fecham o passe. Quando o estilo Lares tenta antecipar a jogada, usando a mudança de jogador direcional. Porra, mudar o jogador condicionado direcional, aí você vai fudendo a cabeça mesmo. Nossa mãe. Por isso que esses caras jogam bem pra caramba. Todas essas paradas que você tá falando aí, eu não controle, sabe? Marcar não correndo e trocar com o analógico. Nossa, é foda pra caralho. Penalty. Nada. Nada. Gente, você acompanha o canal do Wendolira? Acompanhe esse, negão. Wendolira. Wendolira a gente conhece ele já. Caraca, maluco. Wendolira, eu já tinha jogado umas paradas. Eu já tinha jogado uma partida com ele antes dele ser famoso, velho. Ele já participava num grupo no Facebook nosso aí. Grupo meu das antigas. E na época, quando... Antes dele ficar famoso com o gol dele, até o próprio Fred veio mostrar o gol. Ele pra mim e falou, ó. Ajuda a divulgar esse moleque aqui. Porque o moleque esse cara é o futebol profissional. E o gol dele foi ele estar entre os melhores de 2015. E aí o Fred passou o link lá. A gente acabou divulgando. E a galera deu uma ajuda legal. Muita gente votou, né? E o gol dele foi aí. Uia, velho. O gol mais bonito. Não foi por causa de nós, né, velho? Mas a gente ajudou. Nós fizemos a nossa parte. Caraca, pausa. Já que tenta contratar o Cristiano Ronaldo no time de Argentina. Negão, o Cristiano Ronaldo é muito dinheiro, filho. Porra. Só passa o dedo assim, né, meu? Tá louco? Tá suado? Já que percebi que quando pega um time de costeiro, vem jogadores mais técnicos. Até porque não vem jogador dos monstros. Vai lá, abre aí. Vou te ajudar. Cara, o telefone com o problema é que se você entrar agora, a câmera tá longe, cara, da gente. O áudio daqui acho que não vai chegar lá, cara. Ou é só se aumentar o volume. Só se aumentar o volume aqui. Mas eu vou me dar live também, eu tenho que tentar. Jack, o quase impossível. Jack, o quase impossível, você sabe. O Congresso é sangue frio e paciência. Então vou ajustar na câmera aqui, pra ficar melhor. Pro Jack ficar na câmera também. Isso aí, bom, deu tempo. Colina. Como é que eu faço aqui? Tu tem que criar uma sala, entra na tua sala, e daí tu passa o link pros caras. Passa o meu avô. Tem que ficar vendo de... Daí tu tem que... Tu te veio agora. Tu tem que criar uma dessas salas aqui, é o general. Daí tu tem que ver... Onde tá o link aí, tem que passar o link pra ele. Faz isso quando acaba a partida, dá uma olhada aí. O Fred vai fazer isso aí, negão. Tendo acabar aqui, porque eu não sei mexer nesse negócio não. Valeu, rapaziada, fica com Deus, até a próxima, porque eu quero uma partida aí, Jack. Beleza, negão. A gente vai... Não tá preparando nenhuma live, só contra vocês. Logo, logo, vou montar defesa, procuro defesa alta. Logo, quando for montar defesa, procuro defesa alta e ataque baixo. Tipo, HL, HM. Não entendi. Nossa! Não, mano! Que isso? Cortei o goleiro, o zagueiro, e botei a bola, bateu na trave, velho. Tô abrindo o comprador aqui, vai abrindo o Discord aí. Calma, negão, calma, o Fred tá jogando. Eu vou ajustar. Quando o Fred acabar o jogo, ele te chama, filho. Que eu não sei mexer aqui, ele vai mexer. Vamos lá. Pro meio e pra frente, procure isso também. Mais ataque, alta defesa, Tantan, L-A, L-M, Pô. Eu não entendo muito bem, esses L-A, L-A, M-A, aí, meu irmão. Então você me explica melhor. Gustavo, tem que mandar um abraço pra minha filhinha, Maria Fernandes. Pesões Anensaldo. Um abraço aí, Maria Fernanda. Fernanda, aliás. Maria Fernanda. Aí o cara chegou uma vez, faz gol, velho. Fica assim, velho. Não te mentira. Não. Meu cara dá um carrinho, se eu mandar, ele toma o gol, velho. Na carta do jogador de os meninos, tem um nível de dedicação ao ataque e defesa. Pode ser alto, médio ou baixo. Tem que ver isso, então. E aí, Fred, Jack, boa noite, manda um alô, Leandro, Miguel, Ressio. Dominando a partida, velho. Leandro, abraço, querido. Jack, tenta jogar com o Lays. Ele joga muito. Mais um jogo. Ele joga muito, mas é um jogo sem graça, velho. Mas é vitória sempre, velho. O Negão entende os Paranávees da defesa, então isso é muito importante. Nossa, esse jogador tá ganhando demais pra chutar, velho. O goleiro do cara tá ganhando tudo, velho. Jack, eu joguei uma vez com o Porto. Olha lá, velho. O goleiro do cara tá impossível, velho. Tem que ver o chute que eu dei agora, amigão. Ah, ele não tá impossível nada, rapaz. Pô, tá vencendo essa partida, velho. Na moral. Pô, tem que ver a defesa que o goleiro do cara fez, velho. Se inscreve no meu canal, por favor. Me ajuda a chegar sem inscrito. Abraço pra compreensão. o NoobTube. O NoobTube aí, gente. Ó, o pessoal que tiver aí na live aí, dá uma olhadinha lá no canal do menino. Entendeu? Dá uma força lá. O garotinho já tá com 100 inscritos aí. Cara, deixa eu ver se eu tô na minha conta aqui numa décima e inscreva no seu canal aqui pra dar uma força. Aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se você vai abrir. NoobTube. Cadê? Abriu o seu canal aqui. Deixa eu ver o que você tem postado. Vamos ver. Só tem um vídeo, legal. Fazer assim, eu vou me inscrever, velho. Mas, pelo amor de Deus, né? E só tem 35, velho. Tem nem 100 inscritos aqui, se falou. Sabe por que que eu eu falo isso, legal? Porque muitas vezes o pessoal vai pra gente se inscrever, a gente se inscreve, mas o cara não faz vídeo. Aí não tem pra que já inscrito no canal, assim, então a gente entendeu? Aqui, por exemplo, eu trabalho, eu tenho família, entendeu? Tenho minhas correrias. Mas, de dois em dois dias tem um vídeo no canal, cara. Eu tiro tempo pra fazer isso aí. Imagina um moleque que só dorme, estuda, né? Então, tem que produzir muita coisa, velho. Tem muita gente que só fica preocupada com os números, né? Ai, quero 20, quero 100, quero 1000, mas, porra, tem que se preocupar com a qualidade dos vídeos. avisa o Fred que o lance que ele acertou a trave, ele deve usar o R2 personado, vai bater colocado. Não sei fazer, mano, mas o lance aqui não foi. Nossa, mãe! Nossa, escurricante agora! E agora? Demorou, né? Tu viu? Demorou pra caralho esse passe. Se eu fosse você, já tinha chutado com o R2. O goleiro do cara tá catando tudo. Tu não viu, tu não viu, lento não? Tu não viu como tava lento não? Esse passe ali, eu dei, era pra chegar fácil, velho. Ô, Jack, time rápido demais de correr e de correr é esse time do Porto. Porto, negão, tem que dar uma olhada então nele, velho. Jack, posso, Fred, pode dar uma dica de chute? Vai lá, Vicente, manda aí. dica. Jack, valeu pelo papo, pelo Face? Mano, você trabalhando e ainda conversando comigo, valeu pela atenção. Valeu, Leandro. Depois tem que te passar meu WhatsApp lá, pra gente conversar mais. o pessoal tá sempre aqui batendo papo e acaba virando amigo, é assim que funciona. Nossa, se você não tivesse gol agora, eu vou desligar o videogame. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu ia desligar o videogame, eu ia desligar mesmo. Mas você fez gol, agora é bom continuar calar, velho. Quase. aí, virou o jogo, velho. Hoje o Fred tá impossível. Ó, ele topeçou o cara na vida de a bola. Mas a bola foi ainda chorando, velho. Esse que é o normal da bola, a bola aí, sabe, tranquila. Quinta, Pode quitar, se quiser. ele vai quitar, não vai murchar, não tem, não tem, velho. Esse cara é lutador, é o Murph Madness. Murph Madness. Olha como o meu jogador de cabeça de área fica. Tá vendo? Morto. Ficou com ele, né? Ficou com ele, né? E aí, Jack, animado para não ficar descendo. Eu utilizo muito eles na marcação, cara. Com certeza, ligão. Os caras enganaram a nós, falaram que era ontem ou hoje que saía, né? Mas é só dia 13 mesmo. Ele vai manter no irmão. Eu utilizo muito eles na marcação, tá ligado? Isso aí cansa eles. Fiz a mesma jogada de antes, quase que não faz. Amigo, eu preciso de 50 inscritos para o meu canal. Deixa eu ir no computador usar para gravar. Amigo, eu preciso de 50 inscritos. Meu irmão, deixa eu ir no computador e usar para gravar. Beleza, meu filho. O que importa é... Eu já me inscrevi lá, beleza? Então, se você postar alguma coisa, eu vou estar dando like. Provavelmente meus inscritos vão estar vendo que eu dei like. Vão lá assistir. Se gostarem do que você postou, vão se inscrever e assim o canal começa a nascer, né? Verdadeiramente. Mas não deixe de postar não, né? Porque senão o pessoal não segue. Primeiro, chute quando estiver perto. Olha o trecho. Aí, ó. 4. 4. Já deu de colheada no cara agora. Jack, vai querer pegar um PS4, um PlayStation 4 Pro, que roda 4K, que lançou hoje na feira? Vou não, Rui, porque se eu for comprar, você tem que comprar a televisão também. Eu tenho que comprar a televisão, então eu não vou não, velho. Eu vou ficar quietinho no PlayStation 4. Já adianta ver um PlayStation 4, 4K e não ter uma TV 4K. A televisão também tem que ser 4K, né, velho? Que é muito melhor que o 3D. O zigue-zague besta. Desgoleiro, né? Tem coisa que pode pegar ali no Palmeiras. Olha a corrigueira. Ei, cão. Cão ruim. Vai dar um tic-tac nele, que ele fica tudo perdido. Bom. E, ó. Partiu. Partiu em cima. Chuta, gol. Aqui, ó. É o Fredão dos golaços, velho. 5x2. Tite the game, man. Go sleep. Go sleep, you a loser. You lose the game, man. You shouldn't play this game tonight. Tonight you should sleep. Ele vai lá pra ó. Fugou as beijinhas. Cai doido. Vou fazer uma... Vou fazer uma hibernação no FIFA 17. Tu vai ver só. Jack, mano, tu sabe? Se fosse tu fazia comigo. Meu irmão sabe o que é. Tô esperando os livros assistindo seus culturais, mano. Você é amigo. Valeu, negão. Tamo aí, Thiago. Meu irmão sabe o que é hibernar. O que? Jogando? Hã? Hã? Ui. A cisagueira furando aí. Entregando ali a paçoquinha. Mais ou menos um. Aqui em cima, põe a tabela de novo. Corta pra dentro. Corta pra dentro. Isso. Falei. Vem em cima agora. Agora vai entrando. Escolhe o canto. Vão. Falei. O cara tá muito desesperado. 6x3. Pra quem tava me perdendo de 2x1. 6x2. Pra quem tava me perdendo de 2x1. Virar o jogo completamente. Fredão seguiu as dicas. O Vicente segurando o R2. Chutou e agou. Sem bater na trave. Seguiu? Mas eu faço muito o R2. O negócio é que quando você tá... Nossa, pra quando você não sabia pro caralho. Viu? Valeu, Vicente. Valeu pela dica, véi. O negócio é que na euforia você acaba não apertando. Acabou o C. Ô, véi. Se fica ganhando o jogo dele, eu tenho que ganhar também. Ele fica assim, véi. O cara ganha o jogo, ele agora tem que ganhar o jogo também, corre. Agora se eu perder essa bola, ele já perdi a outra, né, véi? Hoje o Fred vai levar lá ele nas costas, véi. Tô até vendo. Bom, primeiro agora. Vamos lá, galera. Agora vocês vão ajudar a montar a defesa... O meu time. Meu time não. A minha formação e as dicas aqui de vocês vão ser muito importantes agora. Se eu perder, vai ser culpa de vocês. Só vou adiantar. Que vocês vão dar a dica. É 4-2-2 no losango aí que o amigo falou ali. Então eu quero ver esse negócio aí. Cara, eu gosto de jogar contra o corredor. Já que você pensa em baixar a demo do FIFA 17, valeu, mano, abraço. Tá maluco? Claro que sim. Vamos lá. Qual que é que vede? 4-2-2 no losango. Vai mudando aí. Qual é 4-4-2 no losango, galera? Ferrou. Segura aí, segura aí. Isso aqui? Segura aí. 4-2-4-2-2. E é essa aí? Eu jogo nessa, cara, e eu me amarro. Eu adoro. Eu vou ter que meter um time aqui pra... Fechar a química, né? É, ó, eu puxo o Pérez. Puxo o Pérez. Não, volta. Volta, volta. Calma. Puxo o Pérez lá. Calma. Pera aí, velho. Não foi tempo pro olho. Não foi? Não foi. Puxo o Pérez. Bota ali no meio ali. Aqui? É. Troca ele com o... É, troca ele aí. Não. Aí, pega o... Joga lá pro outro lado, aí. E daí tu acerta o teu ataque lá na frente aqui. Eu jogaria o Costa armando ali embaixo e deixava os dois atrapantes. Eu jogaria assim. Mesmo que eles estão fora de posição, mas eu jogaria assim. Então, galera. 4-1-2-1-2. Que é a formação. Tente em free, teneis. Compra? Não. Hã? Tu entende isso aí? Hã? Tu entende essa formação aí? Essa formação? Eu vou jogar agora, velho. Não, isso é isso. Ah, sim. Aqui embaixo eu... O que eu faço? Essa... Esses quadros de baixo, eu deixo pra stay back. E eu deixo a... A parada de tomar bola, eu deixo sem agressão. Não deixo nas conservativas. Só o que eu faço? Eu boto conservativo nos dois zagueiros. Conservativo nos dois zagueiros. Aí, nos laterais, eu boto... Eu boto normal. Normal. De normal? É. E nas cabeças de área, eu boto mais agressivo. Tá, e o que é? Você deixou ele pra trás, deixou ele pra frente? Um eu boto Markman e o outro eu boto... Aqui você deixou conservativo? Não. Eu boto agressivo. Nos dois cabeças de área. Aí. Agora vai ali em cima. No balanceado, defesa. Bota um Mark... Bota... É... Bota esse aí, cut, passe. E bota o outro... E bota o outro... Marca. Aí. Por quê? Um vai tentar cortar o passe e o outro vai marcar o cara. Então, tipo... Eu tenho dois cabeças de área. Um fazendo cada função. Entendeu? Equibas agressivas. E... E... Balanceado a defesa do suporte. Só volta quando precisa, porque ele sai pro ataque também. Daí tu decide o que tu quer fazer com as outras coisas aí. Como é que ele corre pra ir pra frente. Então, deixa eu ver aqui. O esquema agora é lá dentro do jogo. Quando for pra... Café é... É, 4... Ok. O galera, tem que entender que o PS4K... Se as produtoras de jogos fizerem jogos em 4K... Você não vai ver em Full HD. Ô, Julio Calo. Eu acho que os jogos vão ser compatíveis, cara. Só o problema é que... Se você jogar no Playstation normal, parceiro. O lance é que você não vai ter a qualidade 4K. Porque você não... Não tem... Se você não tem uma TV 4K, você não vai ter a resolução. E você não adianta... Acho que não adianta. Não sei. É novo ainda. Saiu hoje. Muito novo. Não volta três vezes. Aí, Jack. Olha os jogadores que eu mencionei. Sobre o jogador de indicação de ataque e defesa. Vai estar assim. 4K, 4K, 2K. Acho que tem uma parada assim. 1. Ah. O Jack não está jogando na formação que eu jogo. Eu vou tentar. Tira uma foto, Denilson. Manda para mim qual é a 4K, 4K, 2K, losango. Por favor. Se puder. Altas mensagens aqui. Olha, mas que buraco foi esse aqui, velho? Nossa, meus amigos, deixaram um buraco ali atrás que até me assustei. Entra na carta de qualquer jogador e veja a perna ruim. Nível de drible e dedicação. Ataque e defesa. Vou dar uma olhada nisso. 4, 4, 2, 1. Fred, você vai pegar PES 2017, lança agora dia 13. Eu vou primeiro pegar o FIFA 17. Mais pra frente eu pego o PES. Eu vou deixar o preço do Pro Evolution baixar. Aí eu pego ele. Mas faz tempo que o Playstation é 3D. E não vejo sair nenhum jogo 3D. Verdade, cara. Entendeu? E 4K, acho que vai ser um custo um pouco elevado. Vocês não acham não pra onde as produtoras faziam os vídeos? Nossa. Bateu bem ali. Tá fechadão, tá fechadão. Fala aí, Jack. Fala, Fred. Tudo bem com vocês? Caraca. Vou falar o nome e tu vai lembrar. Chaparral. Chaparral, uma cara, hein, Chaparral. Porra, faz um tempo, irmão. Chaparral tá direto lá nos meus vídeos, lá, comentando alguma coisa. Vai, Chaparral. Se inscreve aí, parceiro, no canal aí. Já é inscrito? Meta de hoje era 300, né? Será que eu consigo? Mas tá maneiro. Se eu ganhar um, eu tô feliz, galera. Essa é a verdade. Então. O que que aconteceu, Chaparral? Um bom tempão, sumiu, cara. Puta merda, jogo travado, velho. Olha que jogo trocado. Vai, goleiro. Múmia. Olha. Eita porra. Tô macando bem, cara. Tô macando, mas tá travado o jogo, velho. Tô com aquele espaço que você tava tendo aí pra jogar, não, cara? Pois é. Sem tempo. Beleza, Chaparral. Leozinho, Zica chegando também. Peguei e manda salve, por favor. Faz aí. Salve aí, Leozinho. Timo junto, irmão. Valeu pela presença aí, de novo. Caraca, velho. Puta que pariu, velho. Os caras ficam passando pela bola e não pegam a bola ali. Fica foda, né, velho? Tô lá. Tô trocado o jogo, tô falando? Quero ver como vai ficar o tamanho dos jogos em 4K. Trabalhando muito. Essas adiões, que boas, parceiro. É isso aí. Trabalhando em quê, parceiro? O jogo trocado, filha da puta. Porra, caralho. Tô correndo demais, assim, né, velho? É isso aí, Juno, cara. A verdade é essa. Que adianta se as produtoras não quiserem investir nessa tecnologia? Você vai ter um equipamento um pouco mais potente, em termos, mas vai estar processando na mesma velocidade de um Playstation 4, entendeu? Acho que... Em certo termos, acho que é mais pra Rikking, não vou te falar a verdade. Isso, pra Playboy. Não sei se porque tem esse long shot, nunca entra. Boa, galera, se inscrevam no canal do Fred, tamo junto, que é nóis sempre. Valeu, Corina. Corinão. Ah, é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, Senhor, não dá pra jogar andando, não dá pra jogar correndo. O que que eu vou fazer? O jogo no... Ah, Senhor, amado. Olha aqui, não dá falta. Ah, caralho, tá tomado com essa formação. Sério, tá bem travado o jogo, velho. Não tô acostumado com isso aí, velho. Cada um tem um jeito de jogar, velho. Eu tô... Eu não tenho jogado com os outros jogam, velho. Isso aqui é bom, tá vendo pros caras, velho. Pra mim, tá horrível jogar assim, velho. Tenta outra, pô. Tô travado, velho. Vai na frente. Cacete. Cacete. Ai, Senhor, amado. O Atlético tá ganhando. Passou o Flamengo por enquanto. Tá indo pra terceiro. Pô, cara, mas ainda tem jogo ainda. Então... O Atlético tá jogando no jogo antes, né? Tá mais cedo o jogo do Atlético. Então... Vamos esperar pra ver. O PlayStation 4K é modinha. É verdade, ô Chaparral. Jack, valeu pelo... Pelo papo de ontem no Facebook, mano. Você aí na correria ainda conversando comigo. Legal, por isso que eu gosto do canal de vocês. Tamo junto. Leandro Miguel falou. É, Júnior, cara. A verdade é essa, tá ligado? Eu gostei muito do jogo do Uncharted 4, cara. Que eles lançaram, demoraram a lançar. Adiaram quase por um ano. Mas eles lançaram o jogo perfeito, praticamente. O Atlético tá dando dois a um. Ah, meu Deus. Não dá pra dobrar esse jogo. 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 Chega na bola, seu filho da puta. Caralho, velho. Quem joga cartola? Coloca o frente, tá mitando. Leozinho, valeu, Leozinho. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo, velho? Tá super travado, cara. Se passa, tô com aberto. Eu pegar na bola, o cara chega e toma, velho. Não dá nem pra constar o pé na bola, velho. Vai de corredor do caralho. O que você fodeu? Viado. Da puta. Corre, velho. O cacete, só assim mesmo. Toma, mano. Vamos finalizar. Perdoa. Puta. Tem que melhorar os passos no FIFA 17. Surpresa, surpresa. Mas eu vi a live do FIFA Live outro dia. Ele tava falando que parece que os gols de cabeça voltaram, hein, galera. Foi o que o Live eu tava falando. Olha o Marcelo Santana, parceiro. O Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo tá falando, ó. Calma, Diego. Segredo do FIFA, tá aí. Paciência. Uma bola certa é o gol e vitória. Verdade, negão. Tenta... Uma dica que eu te dou pro passe, negão. Tenta virar teu jogador de frente pra onde tu quer tocar. Deixar ele de frente. Olha aí. Esse cara... Esse cara dá um chutão pra frente, velho. Ele chuta a mãe. Ele chuta a mãe dele pra frente, velho. E a bola vai onde ele quer. Que raiva disso, velho. Se fuder. O FIFA é muito... É que nem o Leveu Anderson falou. O offline tá bem melhor. Os passes. Ricardo do Amiro. Mas o online pode ser bem diferente. Olha aí, esse espaço, olha aqui, olha aqui, velho. Porra, um adentro, cara. Eu tô vendo correndo também, né? Meu Deus, cara. O cara chuta a bola pra frente e fica no pé do cara. Fica no pé do cara. Parece que o FIFA 17 tá mais corrido. Será? Senhor, da paciência, da paciência, da paciência, da paciência. Aqui, velho. O cara não anda, velho. Ô, cara. Eu não vou mais jogar na temporada, velho. Chegou na temporada, é muito ilusório. Se vai jogar na temporada, acho que vai jogar igual aqui. Não é igual. Jogabilidade muda. Porra. É um lixo, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Aviso o Jack evitar sair acelerando com o goleiro. Ao invés de sair com o goleiro manual, chutar na ponta. Tem dois alas. Nossa. Cadê o jogador? Chamei e não vem, filha da puta. Vai sobrar pro caramba. Vai que jogo, filha da puta, cara. Vai que jogo, filha de uma puta. Vai que jogo, filha da puta, velho. Ai, se fuder. Tem que jogar no cara, velho. Quando tu vê que não vai ter saído, tu dá um carrinho pra evitar fazer uma falta só pra parar a jogada. Tem pedido, não? Mano de céu. O cara saiu de posição de impedimento, voltou pra posição e correu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Não anda, cara. Olha só, cara. O que o boca de... Nossa, mãe do céu, cara. Tô cuidando pra eu falar palavrão aqui. Fred, avisa o Jack. Ele tá... Ah, tá parecido. Tá parecido. Tá parecido. Deixa mais um saco ainda, velho. Consigo jogar os caras pra ficar falando ainda. O Jack agora tá no tic tac. Mas eu sou um... Fredão, você pode me falar o horário do live. Adoro suas lives. Assim vai ficar mais fácil de assistir. Pô, Elzinho, a gente não tem o horário por causa do nosso trabalho, né, parceiro? Por isso que não tem o horário pré-definido ainda, cara. Mas eu vou tentar programar o horário e fazer a live com os horários certos, entendeu? Mas passa mensagem pra mim no Facebook que aí eu te adiciono no grupo lá e aviso quando eu for fazer live antes do tempo. Beleza? Cara, é ilusão você jogar temporadas e vim jogar isso aqui, cara. É ilusão. É ilusão completa, velho. Temporadas é muito mais sossegado pra defender. E o horário também. E o horário conta muito. Não, tá a mesma coisa, mas a jogabilidade fica podre, cara. Meu Deus, o time não corre, cara. Eu não joguei o beta. O Gustavo, vou dar uma olhada se eu baixo o beta e vou dar uma jogada nele pra ver. Porra, perdi que luz, né? Eu tive uns quatro controles por causa do espaço. Já vai, Nilson, um abraço, cara. Tô um copo aqui, né? Tô maluco. É o que eu tô editando o passo aqui no... Eu vou colocar a minha formação que eu tô jogando no... Tenta no... Cada um tem a sua, cara. Não dá pra copiar as coisas dos outros, cara. Você tem que ser a sua. Vou mudar em cima da hora, vou mudar. Fica um puto pra sentar inteiro jogando, ganhando, perdendo um pouquinho, mas... Pô, você viu que foi na segunda divisão, tudo. Dois vitórias pra gente subir. Acho que a gente consegue. Fica um puto pra sentar inteiro jogando. Nossa, fica fodido. Desculpa, eu não sei o que eu te falo. Sabe o que eu te falo do passe? Vai dar um calor a todo. Ainda tem calor, velho. Acredita, velho. De raiva. Sabe o que eu te falo sobre os passes? É tu virar o teu jogador de frente, tá? Tentar sempre que quando tu for fazer passe, o jogador tá virado em direção aonde você quer. Dar o chute. Jack, vou repetir. O seu estilo de jogo tem que ser 4-3-3, opção 2, usando defesa e contra-ataque. Fihão do céu, eu vou ter que testar muita coisa, né, negão? Porque vocês vão ser testemunhas, cara. Eu vou só ficar apanhando por enquanto até achar um ponto de entender a movimentação do meu jogador e depois começar a entender um pouco mais a defesa, porque tá foda, cara. Driblar já tá ruim desde quando foi lançado a FIFA 16. Um monte de gente parou de driblar, um monte de gente deixou de driblar, parou de jogar a FIFA 16, que tá uma merda. E principalmente por essas atualizações que eles fazem semanalmente, né? Vamos ver a FIFA 17, eles não ficam essas palhaçadas, né? Nossa, mãe. E aí, chaparraba, o fio? Obrigado pelo carinho a dar seus comentários no vídeo, no canal lá, velho. Sempre vejo seus comentários lá, fio. Que esteja bem, fio. Se não me engano, só amanhã o Beto do BF1. Só amanhã? Que horas? Jack vai ter bastante, o teu ano FIFA 17? Vai sim, negão. Vou preparar bastante vídeos, cara. Eu vou fazer, esse ano eu vou fazer muito diferente o que eu já fiz nos outros anos, cara. Nos outros anos eu sempre lanço um vídeo com vários tutoriais. Esse ano eu vou lançar um vídeo de cada drible, cara. Então vai ser muito vídeo, cara. Vai ser muito vídeo. Jack, tenta 4, 3, 2, 1. Com dois pontos, cortando para o meio. E dois atacantes para que estar na fase 1 é fora. Dois atacantes para que estar... Mas é porque eu coloco os dois que driblam, negão. Mas é bom, mas isso eu não posso mais contar, cara. Porque eu tenho que entender a defesa, cara. E para entender a defesa, eu vou ter que achar uma forma... Eu vou ter que jogar com duas formações, cara. Também um gol de cabeça. Marcando bem, mas o cara não conseguiu. Então vai... Se Deus quiser, eu vou arrumar essa defesa aí. O cara fez um cruzamento amanhã foda lá. Amanhã eu vou começar a jogar só o teammate, cara. O cara fez um cruzamento muito sinistro, mano. O cara fez um cruzamento muito sinistro, cara. O que é de que o nosso FIFA? Então, o FIFA vai ser dia 29 desse mês, cara. Dia 29 desse mês. Para quem mora lá nos Estados Unidos, tem um estado dos Estados Unidos lá. Não sei qual que é, Texas, alguma coisa assim. Sai no dia 27, cara. Dois dias antes. E a gente vai comprar no dia mesmo, dia 29. Mas só que o lançamento vai ser a meia-noite, do dia 28 para o dia 29. Então a gente vai lá comprar aqui. Ih, ó, pênalti, né? Pênalti não pauta. Então é isso, meu espelho. Ah, bateu na barreira, velho. Só um bate. Um bate. Ante. Pênalti não pauta. O que é isso? Gostaria que você fizesse um tutorial como iniciar no Ultimate Team, porque tanto nos vídeos que esqueci do Ultimate Team e jogava em um monte de coragem. Não foi falta não? Que feio! É uma boa dica legal, Júlio, pra fazer um vídeo máscara, como começar a iniciar no Ultimate Team, explicar as químicas, descartas, posições... Mas pra isso eu vou ter que colocar meu fita em brasileiro, pra poder fazer... Fazer uma live aqui uma noite que a gente tiver de boa, no outro dia que a gente vai trabalhar, a gente vai encher a cara, fazer um violão, fazer uma live daquelas aqui, e aí ó, o dente tava lá meu fita. Cara, eu não consigo fazer o fake shot, tem alguma tênis que usa dois dedos. Fake shot meu fita aí. Aqui galera, escorrega o dedo. É, só passa o dedo do chute pro passe. Começa ali antes do botão e se escorreca, só escorrega o dedo. Eu tenho que jogar pela PSN, mas tá 250 conto, complicado. Caralho, tudo isso, velho. Uma PSN. Anual? É anual? Olá, amigos. Jesus, Malaquias, me comeu. Eu não estava, eu, não, não estava não. Eu fui com o Zaguinho pro combate. Fiquei só olhando o que que ele ia fazer, o que ele ia fazer, o que ele ia fazer, e aí eu acabei chegando. Apertou-se. Carinha joga também. Não tomar cuidado com ele, ele chega no gol fácil. Ai, demora, deixa eu ter tocado. Esses botes de primeira mão, não é velho? Esses botes é o caro mesmo, né? É que eu demorei mesmo. Eu perdi o tempo. Ah, demorou pra chutar, velho, ela faltinha ali, velho. Deixa eu parar na jogada ali. Dá uma carregada ali, né? Os drips que você ensinava nos titulares, faço tranquilo em todas as direções. Mas ultimamente, nem sei pra onde vai. De boa, legal. Eu vou fazer um vídeo assim, então. Que muita gente aí, né? Às vezes, não joga, nunca jogou, tem alguma coisa que não entenda. Então, vou tentar dar uma... Vai dar um vídeo completo, velho, uns 10 minutos mais ou menos. Vou pôr nessa live na live também. Um abraço, Fred. Boa noite. Valeu, valeu. Boa noite, Ligão. Um abraço, um abraço, meu destino? Um abraço. Não, 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 não. Não, 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 não. Não faz isso comigo, não. Bebei MP. Sai, sai, sai. Estou jogando essa aqui, vai ser minha última prova. Joga a última, pô. Joga três caras, pô. O cara tá dando pressão no final aqui. Ele vem pra cima da minha conta. Você joga online sem a Plus? Eu acho que não, né? Só se tiver promoção. Só se tiver... É possível jogar, cara. Se você pegar, por exemplo, a sua PSN, você for tentar jogar online, ele vai te deixar jogar de graça por sete dias. Ou dois dias. Lembra? Não, você vai tentar jogar. É 15 dias, acho. É 15 dias, é. É, pelo menos aqui... Aqui é 15. Aqui por 15 dias, quando você tá com a PSN, você vai tentar jogar online e você não tem a Plus, eles deixam você jogar por 15 dias de graça, cara. Depois você tem que... Depois você tem que fazer. Então... Então vai... Tenta aí, cara. Tenta jogar online. Tá impedindo, né? Tá impedindo, né? Tá impedindo, né? E eu corri tanto. Tenta jogar online, hein, legal. Quando você for jogar online, o próprio Playstation já... A sua... A sua plataforma já vai direcionar pra você pagar. Ele se coloca lá pra jogar... Pra testar por 15 dias ou 7 dias, não sei quantos dias vão colocar pra você e você testa. Carro muito fácil, né? Nesse jogo. Ah, Daniel... Rapaz, você não acredita. A maioria dos tutoriais vão ser num reloginho, cara. Que é a maneira que o pessoal aprende mesmo. Entendeu? E são os vídeos que tem bastante visualização também no Youtube meu, dos meus vídeos aí. Então, com certeza, cara. Ó, se preparem, viu? Topo, faz gols da semana. Topo, faz gols da semana. E os tutoriais vão voltar em peso, cara. Nakubou. Nakubou. Já vai foda. Bom. Hoje o Fredão tá só ganhando. Hoje é a noite do Fredão. Ai, isso pulou. Eu ia mandar Nakubou por baixo da barreira, só que... Não deu. Ela vai por baixo, ela também... Ela também faz aquele mesmo efeito como por baixo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, Gustavo. Ok, entendi. O cara não está jogando pela PSN, pagando imagina de graça. Não, negão. Mas se você for, se você é novo, a PSN, eles permitem você jogar durante 7 a 15 dias de graça pra você testar. Então... Mas lógico, você tem que criar a PSN, né? Criar a PSN, coloca lá no e-mail, cria o seu... Cria o seu... Cria o seu... O seu nome, né? O seu... O seu nickname lá. E daí... Tá feito, velho. Aí, quando você for jogar online, tem que... Aí, quando você for jogar online, tem que... Um... 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 Olha mais um gol... Pum... Olha mais um gol... O menino, não tá impossível... Um... Olha mais um gol... O Daniel, eu vou passar o zap hoje não, cara. Porque... Bastante gente já passou muita mensagem aqui, meu. Mas o que a PSN cai mais do que chuva. Vixe... Aqui é de boa, cara. Hoje, que tem... Ontem, né? Ontem a gente, né? Que tava em manutenção, que eles estavam com umas coisas novas aí. Eu até achei que tava... Mais um... Mais um ataque aí... Terrorista, né? Mas era de boa, assim. Quando elas dão parada, é sempre ataque, né? Sempre os cara... Os hackers atacando, né? É assim, ó. Mas... Olha... Vamos! Vamos! Hum... Essa beijou! Pô, Jack, tinha vários gols pra mandar, mas não teve... Não teve mais? Meus gols ficou um mar... Bem calhado. Jack Mito manda um celular pra um amigo Guilherme Rodrigues. Grande fã seu. Valeu, Guilherme. Um abraço, querido! Meu brother, faz mais vídeos tocando violão. Deixa comigo, negão. Chegando no FIFA aí, a gente vai... Os próximos vídeos aí a gente vai... Amanhã vai ter um vídeo aí jogando contra um inscrito. Foi muito show. Esse vídeo. E amanhã tá no canal aí. Mas... Próximo vídeo... Próximo vídeo de gameplay aí, vou com certeza mandar mais um violãozinho. só para o cara gerar o brilhãozinho... Põe o cara. Ainda vai ter um vídeo aí, perdoe a produção... Não. Certo. É, por isso... Esse cara... Então é perigoso na cabeça, tem que falar de boca. A raiva é que você passa de um lugar para o outro Eu tinha tocado para trás Não tinha para trás, porque tinha um passando Tinha, mas ele não ia pegar não Estebanê, estebanê, estebanê Hum, caiu outra, Rita Quantas bolas na trave, meu Deus Isso aqui que está ridículo, o cara está perdido nas marcações E agora, quatro para dentro Quatro para dentro Você corta de novo Bom Eu vou arrumar a peça e peça de novo, velho Tente aí Jake, você é brother mesmo Valeu, Daniel, não se tenta, fião Só tem que melhorar o Fifa aqui, a jogabilidade nossa, né velho Depois, aí vai ficar muito bom Uhhh, esse zigue-zague beijo então, né velho Esse zigue-zague beijo de marca é forte O problema é que eu não estava obedecendo Não consegui colocar o jogador para ir para cima Tem que meter um pouquinho 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 disse que ia parar mas mostra mais longas não dá não curtiu galera não curte os vídeos pode ser que eu possa ver quando se mais palhaçada na moto mas filha mas nada mais de bloco é que nunca embora o canal é sabe já que beleza mano ainda me lembro quando eu ficava treinando na arena para aprender a lidar com você nós valeu ramos sempre assim mesmo vai ter que ser na arena para dar uma entendida nos livros né vou ver agora seu jogo porque é bem divertido valeu rei quando se diverte eu passo raiva isso que eu fico puto um gol de cabeça bom gente eu vou jogar mais uma partida provavelmente encerrado em vai ser então último jogo aqui caminho espero minha primeira vitória da noite que até agora só levei só ver paçoca dos caras só só aquelas que vai falar essa pecada é só levantar a pecada dos caras então ver se melhor é o próximo jogo pra conta de um bem demais a gente nasce ele não já medidão brincando o domingo de barranco se torna ele a nossa mãe seria a cidade nada velho se faz o goleiro o goleiro rebate bate na pele do outro claro e entre as pernas do seu próprio zagueiro f*** você não faz esse gol eu fiz esse gol uenca fifa fifa você não joga nada olha isso que bolada f*** você f*** você eu vou ir para a câmera para pensar que ele foi bom corre para a câmera e não dá para pensar que você acha que vai matar olha aí a estatística do jogo o último gol foi sinistro o último goleiro ele deu um chute para o alto você já viu isso? o cara chuta a bola ele faz um lençol olha o último gol bota aí bota aí bota aí eu quero ver de novo isso aí vai para baixo é isso o ridículo olha que massa ai que massa chutou a cabeça do cara lá quase tch tch ali não e outra primeiro que eu não toquei para o goleiro mesmo para o goleiro? humm olha só esse aqui humm o primeiro foi que eu não toquei para o goleiro olha ele passou mesmo eu tinha batido para atirar dali olha isso agora ele vai chegar e vai dar um chutão na cabeça do cara humm humm olha o próximo que gol massa pipa você é muito massa fifa gente vamos jogar a última partida aqui Daniel fala no meu brother eu também me reto com esse fifa do a what do a what do a what essa formação me fudeu do jogo então vamos mudar vamos mudar vamos mudar vamos mudar vamos mudar empatar para o para o sistema é foda humm humm mas o cara tem muito espaço pelas laterais não a lateral fica fechada fica 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 bem protegido na verdade o problema para a tua tacata fica muito no meio mas pode ser que daí seja uma boa porque daí eu uso né nos espaços mais vou tentar então agora vou tomar aqui o nosso 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 muito quente que que é esse cara aqui humm que que é esse cara aqui humm que que é esse cara aqui aqui ó tá muito quente tá muito quente essa última partida da noite e muito obrigado like subscribe e até a próxima humm essa última partida galera vou testar aqui as formações e vamos ver que vai eu pelo menos o empate da última partida me serviu como lição noventa minutos não toca nem um pouco zero para escanteio e fazer o que for mas o que? não toca para trás olha ali ó 84 não toca para trás que o o problema é nítido o que? humm se estiver jogando não toca para trás viu? aos noventa minutos já estou falando a notificação já começou assim um e não não mas eu não 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 faz O campo é bonito, o gramado. Nossa, o cara vai mostrar no cantinho, no cantinho. Falou, Chaparral. Valeu, cara. Ai, nossa. Tá na hora, né? Tá na hora, né? Nossa, o jogo tá rápido. vim pensar rapidinho entrou gente eu acho que vou fechar a noite com chave de ouro entrou esse dígono meu pequenino meu pequenino, lá no ângulo não tinha assim não, não tinha oh velho, acompanha oh, você é fantasma porra porra cara babaca velho bota só nossa mãe corre velho porra 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 Boa noite Renaldinha, maravilha, salve aí. Ah, velho, tá tão manjado essa jogadinha de correr pra dentro e chutar, e só os babaca mandando com o mundão, é só um otário, velho. Tiago Silva tá falando, o Tiago manda um salve, e qual drible você mais gosta? Cara, eu gosto dos dribles de 5 estrelas, salve aí querido, e 105 estrelas eu curto tudo, legal. Bem-vindo aí Renatinho. Ah, os goleiros estão muito motivos, cara, você fica mexendo em todo o jogo, cara. Ai, Senhor, vai, continua mentindo, continua mentindo. Olha isso, velho. Esse jogo é muito maldito, cara. Na hora que você precisa dar um passo forte, ele não dá um passo fraco. Você quer entregar paçoca assim de graça, velho. É muito complicado, né, turma. Ai, você que foda aí. Eu vou botar um live, já volto. Um, eu vou botar um pouco. O meu, eu vou botar um pouco. Eu vou botar um pouco de água, e tem um pouco mais, né, tem um pouco mais? Há um pouco mais com certeza, que eu vou botar um pouco mais. Como vocês vão botar um pouco mais? Valeu aí, Colina. Eu já tava mexendo aqui pra poder deletar. Guilherme Santos. Salve, parceiro. Mandou um saldo, Jack. Valeu, legal. Obrigado. Obrigado. E aí, Colinão? A gente tem que marcar um dia pra gente resolver o problema do Discord, cara. Pra gente saber o que que tá acontecendo. O cara, velho do céu. E uma coisa é outra. Olha isso, cara. E aí, cara. Ele é tão pequenininho que nem dá para enxergar direito quando está deblando. Já foi. Rafael Ganidoria. Estava quietinho. Estava quietinho, não estou sem sorte nenhuma. Acadenciou um pouco mais o jogo. Boa! O jogador... Porque tu tem esse controle de puxar a bola para um lado e para o outro leve, sabe? Tu consegue fazer fácil. Se tu vira o teu jogador cadenciando desse jeito, tu vai conseguir enfiar a bola onde tu quiser, cara. Porque, às vezes, tu perde a tua paciência ainda. Não é, velho. É que agora é o que tem que acontecer. Eu vou aprender a jogar agora. Eu vou driblar, eu já sei. Então, eu vou driblar quando eu venho. Agora tem que aprender a jogar. Agora que eu vou... Tu tem que achar um modo do que os dribles serão mais efetivos, assim. Tu sabe qual é? Tu tentar raciocinar um modo de mandar os dribles. Porque tu sabe mandar eles, tá ligado? Tu consegue puxar, ter esse domínio de puxar a bola e dominar e jogar. Vira o teu jogador para a posição onde tu quer tocar que ele vai tocar de boa, tá ligado? Tu tenta... Tu tem esse controle. Tu consegue dar essa puxada. Porque o tic-tac, às vezes, dificulta o tempo, né? Porque se tu quiser dar o tic-tac com o teu jogador de costas para onde tu quer tocar, ele vai errar o classe. Entendeu? Chega alguém. Chega alguém. Chega alguém. E... Tem pessoas que não tem o que fazer, meu... Rafael. Mas já foram para a Serra, né? Eu acho que foi o mesmo indivíduo, tá ligado? Que vai ficar fazendo conta... Conta de... Ficar fazendo conta no Youtube. O Youtube tinha... O Youtube tinha que ter... Tinha que poder ter um processo de você verificar o IP address. O cara faz de conta para poder fazer... Para fazer zoação no chat. Você denunciar o Youtube lá. Bloqueia o IP address do cara. Ele não pode nem ver vídeo, mano. Tinha que ser assim. O IP address do roteador do cara. Que aí nenhum aparelho na casa do cara iria funcionar por um bom tempo no Youtube. Que aí? Pegou. Nossa. O Coutinho é lento, velho. Não era o Coutinho, não? Nossa. Ah, vai tomar no cu, velho. Como é que essa bola esquivou lá pro canto? Hoje tá suave de jogar. O Guilherme do Santos chegou. Tá nada, nego. Eu perdi as duas primeiras partidas. Porque eu só tô levando essa segunda agora aqui. Eu tô achando que é aquele ICF Flamengo lá que tá trazendo as obras. É verdade. Não adianta, cara. O Flamengo desse jogo do Flamengo já começou. Que burro. Que burro. Fala, nego. Rolão, hein? Não, meu Deus do céu. Essa foto fica rabona, velho. Fica num chute. Eu vi lá embaixo. Até você chamar alguém, velho. Tchê, quando você joga no Lemidário ao final, hein? Você também sai de plano geral? Não. Salve pra você, galera. Não sai nada, nego. Não sai de plano. Não sai de plano. Ele fez uma cara que não deu a conta nem nada, velho. Se ele for jogar, vou levar um porro, velho. O que que é esse cara, velho? Um drible, esse filho da puta. Por 90 velho. Que nojera! Se você vê uma esporr sobrada bola. Se foder, velho. Zera Ganhei o último Quanto pontinho a gente tá agora? Estamos com Que tensão Que tensão Faltam 4 pontos Uma vitória e um empate Tem quantos jogos ainda? Não Uma vitória já resolve Pra quinta Então é isso galera Quem sabe a gente já Valeu pelo carinho aí Nós vamos se retirando aqui por hoje Pô já vou ver mano Já começou já gol do Flamengo Galera Obrigado pela presença aí Jack já tá se retirando Boa noite gente E pra vocês não ficarem sem live aí Quem quiser ainda continuar assistindo live Eu vou indicar uma live aqui Que é de um amigo Um parceirão Vamos fazer uma brincadeira Vamos fazer uma brincadeirinha Eu vou passar o link Quem tá aí? Quem tá aí? Vou passar o link aqui Apareceu O link não vai dar pra mandar Corina Tu consegue botar link aí? Que eu tô com o do Jack aqui É o seguinte galera Vamos pra live do cara Chamado Fisio Guedes Ele faz live De FIFA Faz live de PES De outros De outros jogos Então vamos invadir lá Bota aí ó Fisio Guedes Vamos dar um alô lá Fala pra galera Quem tá aí Dá um alô Chega lá Olha aqui Eu mandei a galera Quem tá assistindo ainda aí Puder ir lá Dar um alô Pra ele Dar uma moral Quem não conhece Vai lá Todos os 18 aí É só colocar Fisio Guedes Bota Fisio Guedes aí Que vai aparecer Deixa eu ver aqui Colina Aí Colina Eu vou te mandar aqui Recebeu aí Colina Chega lá Fala que foi eu Valeu Colina Fala pro Fisio aí Vamos lá galera Todo mundo invade lá Pra ninguém ficar sem live Galera é o seguinte Antes de mais nada Antes de mais nada Deixa eu chegar aqui Pra vocês deixarem aqui O like Pra ajudar Na divulgação Compartilha a live E não deixa eu também Compartilhar Eu sempre esqueço De compartilhar a live Quando começa Aí Fisio Guedes Chegando agora Na live Com o Jack Fico Maravilha Jack Fico É parceirão O Jack O Fred Bacana É nóis Jack joga muito Não tem lugar contra ele Os caras são mais Tudo Vou fazer aqui A Mastra Liga Com a Luz Pessoal Silam o Twitter Silam nas redes sociais Silam o Twitter No Instagram Pra vocês Caras sempre por dentro Que tem o Twitter Valeu Gabriel Valeu Eu fiz o Fred O Fred Vamos pra cá Esse Boa Fred É isso aí É isso galera Vou encerrar aí Obrigado aí Pela presença Eu mandei Direcionei todo mundo Pra live do Fisio Que é um amigão Parceiro nosso também Vale a pena conferir O cara faz uns canais O canal é muito irado Pode comparecer Valeu Valeu galerinho Obrigadão aí Ô Fred Valeu cara Obrigado aí Pela presença Um abraço aí Pro Jack também Oviu Jack Pessoal Muito obrigado Pela presença Vamos contar o Jack Valeu galera Obrigado